E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, primeiramente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, antes da gente ir pro assunto vídeo. Vocês estão vendo aí, no meu celular, que são meia-noite e dezoito. Então, estamos no início de uma madrugada. No início de uma madrugada, e eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, que vai ser um vlog de leitura. Mas, não vai ser um vlog de leitura assim comum. Eu resolvi ler um livro de terror, suspense, um livro que tem potencial para me deixar assustado, à madrugada. Porque, tipo assim, eu gosto dessa sensação de ficar assustado lendo livros. De ficar sentindo que eu estou em um filme de terror, sei lá. Às vezes, eu gosto de sentir isso. Podem me julgar. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa é mais fácil de acontecer em filme e na vida real, na madrugada. Porque parece que o mundo tá mais silencioso, então você fica mais propício a se assustar. Não sei direito o que é que acontece, mas eu sei o que acontece. Como eu ia dizendo, parece que as coisas na madrugada tendem a mais, né? Tá errado, não sei. Simplesmente, a ring light apagou. Não sei se perceberam que foi ficando mais escuro e ela desligou. Sozinha. Seria isso um sinal pra existir do vídeo? Se for, uma pena, porque eu irei continuar. Mas eu resolvi pegar esse livro aqui, que eu já tô bem curioso pelo que eu sei dele. Que é o livro Terra Faminta, do Andrew Michael Hurley. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome do autor certo. Esse livro, assim, me deixou bem curioso só pela sinopse dele. Porque só aqui na parte de trás está escrito assim. Um estranho à espreita. Um espírito selvagem. Uma entidade. E um sussurro ao ouvido de um menino. Eu fiquei, galera, isso tem muito potencial para me deixar, sei lá, sentindo uma tensão, um calafrio, um negócio. E eu sei também que esse livro é sobre um casal que eles acabam perdendo o filho deles de 5 anos. O filho deles de 5 anos acaba falecendo. Só que antes desse menino falecer, ele comete uma série de atos inesperados de violência. Que a gente já sabe sobre isso na sinopse. Eu ainda não sei o que aconteceu com esse menino. Eu não sei o que foi que causou a morte dele. Por que ele teria casado esses atos. E que atos seriam esses? Então já temos várias perguntas. Eu sei que a mãe, ela não lida muito bem com isso, com a perda do filho. Então ela se recusa a sair de casa. E ela meio que começa a querer buscar provas de que o filho ainda está entre eles. E que ela sente a presença do filho ali no quarto dele e tudo mais. E aí isso já me deixou bem curioso. Porque parece ser um livro que vai ser um suspense. Só que vai ser também para esse lado mais do terror. E talvez para o lado mais sobrenatural. Porque fala desse negócio da entidade aqui. Então eu disse, por que não me assustar pra caramba? Talvez ficar apreensivo com medo de tudo. Pois estou aqui sozinho no apartamento. Quase dando uma hora da manhã. E vou começar um livro de terror. E eu não vou só ler um livro de terror. Eu vou ler um livro de terror com temática. Eu vou botar uma música ali de suspense no meu fone. Não vou ouvir lo-fi hoje. Que é o que eu geralmente costumo ouvir quando eu estou lendo. E vou ficar lendo esse livro. Porque eu quero entrar mesmo na história. E tentar sentir o que os personagens irão sentir. Então vai ser isso aí que eu vou tentar hoje. Ou seja, eu vou tentar me auto-assustar. Eu já dei uma folheada no livro. Que inclusive essa edição está bem bonita. Eu postei até nos stories lá do Instagram. E ele tem umas ilustrações. E as ilustrações já me deixaram um pouco assim. Talvez eu sinta um pouco de medo. Talvez eu sinta um pouco de apreensão lá desse livro. Ele tem essas ilustrações assim. Então vamos ver o que me espera. Eu não sou uma pessoa muito fácil de assustar. Mas eu gosto da sensação. De quase estar assustado. Então eu vou começar o livro. Vocês já sabem como é que funciona os vlogs de leitura aqui do canal. Eu vou lendo. E vou atualizando vocês ao longo da leitura. Não vai ter spoiler nenhum, tá? Então se você pode assistir o vídeo tranquilamente. Porque não vai ter nenhum tipo de spoiler. Eu vou dar minhas opiniões sobre o livro. Sem spoiler. E ir registrando pra vocês. Se eu estou sentindo medo. O que é que eu estou achando da leitura. E eu espero que vocês gostem dessa ideia que eu tive. Porque é isso, né? Quero me assustar lendo um livro. Faz tempo que isso não acontece. Então eu vou todo fazer uma abinhetação aqui. Para eu me envolver completamente nessa história aqui. De terra faminta. Espero que vocês gostem. E espero que dê certo a minha ideia. Gente, eu estou agora na página 100 do livro. São quase 3 horas da manhã. Então assim, apaguei as luzes aqui. Porque eu gosto de me sabotar. Porque eu estou com medo em si do livro. E aí o que eu faço? Apago as luzes. Começo a gravar 3 horas da manhã. E aí eu vou falar sobre coisas macabras. Claro que sim. Mas enfim. O livro já deu uma avançada boa, né? Ele já me explicou mais algumas coisas. E já começou a entrar na parte mais sombria do livro. Além daquilo que eu falei para vocês da introdução do começo. Agora que eu dou uma avançada maior. Eu preferi dar essa avançada mais longa. Para me situar um pouco mais na história. E eu já entendi que esse livro vai ter uma coisa assim. Meio com lendas que envolvem ali a cidade. Antes do filho deles falecer. Como eu já tenho falado para vocês que acontece. Eles tinham se mudado para essa casa. Que era a casa dos pais. Do personagem principal. Que é o Richard. Um dos personagens principais no caso. Eles tinham se mudado para essa casa. Porque eles estavam querendo assim novos ares. E ir para um lugar assim mais calmo. Do que a cidade antiga que eles moravam. Que era uma cidade mais frenética. Que tinha muita movimentação. E eles estavam querendo um lugar mais calmo. Sei lá. Para mudar os ares. E ver se isso ajudava de alguma maneira a família. E aí quando a gente chega nessa cidade. E aí o Richard está conversando com um dos amigos dele ali. E a gente descobre meio que tem toda uma lenda folclórica. Por trás daquele lugar. Que as pessoas acreditam que. Como se fosse uma terra meio amaldiçoada. Porque principalmente no terreno. Onde a casa deles se encontra. Antigamente existia essa árvore gigantona. E tem até essa ilustração que vocês estão vendo aí da árvore. Que eu achei super bonita. E essa árvore ela era usada para enforcar criminosos. Então meio que essa árvore sumiu do nada assim. Em um momento. E as pessoas acham que essa árvore meio que desapareceu assim. Sem motivo porque amaldiçoou. De tantas pessoas que morreram ali. E que aquela terra se tornou infértil. Porque é uma terra amaldiçoada. E aí eu li isso. Eu fiquei misericórdia. E eu achei isso muito interessante. Essa parte mais dessa lenda. Que as pessoas acreditam muito. Que tem toda essa coisa mais sombria e macabra. Naquela região que ele se mudou com a família dele. E ele começa a ficar um pouco interessado. Em estudar sobre isso. Ele começa a cavar. E procurar tipo. Fósseis e coisas. E resquícios dessa árvore. Para tentar entender. Sei lá. O que aconteceu ali naquela terra. E se realmente essa árvore existiu. Sei lá. De verdade. E ele começa a encontrar uns ossos. Ele acha os ossos de animais ali perdidos. Eu tô achando esse livro. Tendo uma semelhança assim. Não uma semelhança gritante. Mas uma vibe meio parecida com o livro. Cemitério do Stephen King. Que é um livro que eu amo também. Então para quem gosta aí. Do Cemitério do King. Pelo menos até agora. Eu tô achando legal. Essa parte meio que. Como se fosse dessa terra. E coisas assim. Enterradas. E mortes. E também tá dando pra ver. Que no presente. Depois que o filho deles faleceu. A esposa dele. Que é a Juliette. Ela não tá conseguindo esperar o trauma. Ela não consegue sair de casa. E ela insiste em dizer. Que ela sente a presença do filho ali. Tanto é. Que ela chega até. A convidar umas pessoas. Que eles se chamam de Os Faróis. Esse grupo de pessoas. Que pode ajudar ela. A se comunicar com o filho dela. Então. Tem toda essa coisa mais assim. Do sobrenatural mesmo. De envolver essa coisa mais. Do pós vida. E dela tentar se comunicar com o filho. Porque ela meio que tá sentindo. A presença dele na casa. Mesmo o marido. Não acreditando. Ele acha que tipo. A mulher tá precisando superar o trauma. Assim como a irmã. Da Juliette. Que vem também pra casa. Pra tentar ajudar a irmã. A passar por isso. Só que ela não consegue superar. Ela não consegue parar de pensar nisso. Então a gente tá vendo meio que. A relação deles. É um pouco conturbada assim. Porque ao mesmo tempo. Que ele se preocupa com a esposa. Dá a entender. Como se o personagem já tivesse assim. Um pouco sem paciência. De lidar com isso. Então ele meio que. Só vai deixando ela fazer. Mesmo o que ela quer fazer. E lidar daquilo da melhor maneira. Mesmo estando assim. Um pouco preocupado. Com a forma que ela está lidando. Então dá pra ver. Que são personagens assim. Bem complexos. Dá pra ver que não existe. Muito diálogo na relação. E que tá uma relação já meio conturbada. E que provavelmente já era uma relação um pouco conturbada antes. Que a gente vai vendo um pouco no passado. E por conta da morte do filho. Isso meio que se agravou. Porque a gente também vê umas partes no passado. Que tipo. O menino. Como eu falei pra vocês. Ele tem umas atitudes meio violentas. Que ele não tinha antes. Nessa mudança de escola. E aí. A mãe sempre fica com esse pé atrás. Tipo. Se perguntando se eles tem culpa de alguma forma. E que ela não tá reconhecendo o próprio filho. Por conta dessas atitudes mais violentas. Que ele tá tendo na escola. Então a gente vê. Essas partes assim. Da própria mãe. Questionando se ela realmente. Gosta do filho. Se ela gosta da pessoa. Que ele tá se tornando. E aí tem todos esses diálogos entre os dois. E eu tô achando bem interessante. Essa complexidade. Toda essa família. Dá pra sentir. Essa atmosfera meio sombria. Ao redor deles. Por conta. Não sei se é por conta do ambiente. Que tá influenciando. Se são realmente só lendas. E se é uma questão mais psicológica deles. Porque vai ter todo um negócio do thriller psicológico aqui. Então. Eu não sei ainda muito bem. Se eu acredito na parte da lenda. Ou se eu acredito na parte que é o psicológico dos personagens. Que tá mexendo com eles. Eu preciso ler mais para descobrir. Mas. Teve uma ilustração agora. Que nem é uma ilustração de terror. Mas a forma como o ilustrador fez. Eu achei. Que galera. Olha isso aqui. Vocês não. Eu tava passando as páginas de boa. Quando eu vi isso. Eu fiquei. Eita. E ainda mais com a música que eu tô usando pra ler esse livro. Então tá criando uma atmosfera interessante. Mas tá sendo bem legal o livro. Eu tô bem curioso pra saber qual vai ser a resolução disso tudo. Quando eu tiver mais atualizações sobre o livro. Eu volto. Pra contar pra vocês. Não gente. Pera aí. Vindo aqui. Começou lá rapidão. Só pra dizer que o medo veio. Eu cheguei agora na parte 2 do livro. Que ele é dividido em duas partes. E. Eu fiquei com a sensação. De estar sendo observado. Eu até acendi a luz. Que eu também não sou. Doido assim. São 3h30 da manhã agora. E eu vou fazer uma recomendação. Se você quer. Ter a sensação que eu tive. Que é de ficar. Assustado. Com o pé atrás. Com. Uma sensação esquisita ao seu redor. Eu tô ouvindo. Uma. Uma playlist aqui. Que ela é uma playlist de ambientação. Macabra no caso. E tá assim. Casou perfeitamente. Com a parte do livro que eu tava lendo. Porque nessa playlist tem um meio que um sussurro. Uns negócios. Uns passos. Que deixou a experiência muito interessante. Assim. No caso. Se você quiser ter essa experiência. De se assustar lendo um livro. De parecer que você está. Muito imenso na história. E tendo essa sensação de apreensão. E meio que terror. Que os personagens estavam sentindo. Essa ambientação meio sombria. Eu vou deixar o link. Aqui na descrição. Se você quiser ler esse livro. Eu vim nessa música. Porque casou perfeitamente. E agora eu fiquei assustado. E eu vim falar isso pra vocês. Assim. São três e meia da manhã. São. Mas eu não preciso dormir. Eu preciso de respostas. Eu não vou conseguir dormir até terminar esse livro. Porque eu quero entender o que tá acontecendo. Então assim. Meu sono hoje. Só vai ser depois que eu terminar esse livro. E é isso. Vou dormir assustado. E com o dia amanhecendo. Provavelmente. Mas pelo menos eu dormi com minhas perguntas respondidas. E minhas teorias. Mas também. Ou não. Não sei. Não sei nem o que eu tô falando. Mas eu tô transtornado já. Quatro e meia da manhã. Eu acabei de terminar o livro. E primeiramente. O que foi esta última página? Este último parágrafo? E essa última ilustração? Eu tô sem reação. Com o quão bizarro foi o que aconteceu no final desse livro. Primeiramente. Eu também queria parabenizar o ilustrador. Que fez as ilustrações desse livro. Que foi o Midruza. E assim. Deixou a experiência da leitura ainda melhor. As ilustrações que ele fez no livro. Essa edição tá impecável. A intrínseca. Arrasou demais. Porque além de ser uma edição super bonita. Essas ilustrações de Midruza. Deixaram o livro ainda melhor. Porque deixa a experiência ainda mais macabra. Vocês não tem noção da última ilustração. O final desse livro. É muito bizarro. É assim. Meio que abrupto. Mas de uma maneira correta. Que fez sentido pra história. E eu acho que esse livro é muito sobre. O leitor. Ficar pensando. Eu acho que o autor não quis. Entregar a história assim. Tipo. Ele meio que deixou muito também. Nas nossas mãos. Pra gente escolher o que a gente vai acreditar. Se é um livro sobrenatural. Onde coisas sobrenaturais. E um ambiente ali. Que pode estar. Sei lá. Amaldiçoado. Influenciou. Para que pessoas. Agissem da maneira que elas agissem. E pensassem o que elas estavam pensando. E que acontecessem aquelas coisas. Ou se é simplesmente um livro. Onde existem pessoas com problemas psicológicos. E tudo que elas estão fazendo. E tudo que elas estão agindo. São por conta da mente delas. Algum trauma. Como é o caso da mãe. Que é a Julieta. Que eu acho que ela é uma das personagens. Mais importantes aqui do livro. Porque eu acho que é uma das personagens. Que vai mais fazer a história ser movimentada. Assim como o filho. A criança. Que também vai ter essa coisa. De que será que ele está agindo dessa maneira. Por causa de alguma influência sobrenatural. Alguma entidade. Ou se era só porque. Tem algum tipo de problema psicológico. E a mente dele. Que está fazendo ela de essa maneira. Então essa foi a interpretação que eu tirei. E você como leitor. Você vai ficar fazendo essas perguntas. No caso se você ler o livro. Você talvez descubra. Talvez não. Não vou entregar tudo para vocês. Obviamente vocês vão ter que ler para descobrir. Mas eu achei muito interessante. Esse jogo psicológico que ele fez no livro. Porque a gente acompanhou a trajetória. Desses personagens. E de como o psicológico dele foi sendo abalado. Por conta de todas as coisas que eles estavam vendo. Ou talvez achando que estavam vendo. Será que eles estavam vendo de verdade? Muitos questionamentos. No final do livro. Ele foi se encaminhando para uma coisa. Que eu fiquei assim. Sem saber direito. Como iria acabar. O que mais poderia acontecer. Eu acho que o autor concluiu de uma maneira muito boa. Porque foi uma coisa bem macabra assim. Foi muito bizarro. Foi muito macabro. Mas ao mesmo tempo. A forma como ele encerrou o livro. Os dois últimos parágrafos. Fizeram todo sentido. E eu achei muito legal também. A construção que ele fez do ambiente. Porque você realmente fica com essa sensação. De que é um ambiente meio sombrio. Que tem uma atmosfera meio negativa. Meio macabra. Nesse lugar que eles estão. E o jeito que eu escolhi ler esse livro. Também deve ter contribuído bastante. Para eu ter sentido isso. E que me fizesse adentrar tanto na história. E me ambientar tanto com esses personagens. Eu acho que eu consegui me envolver mais com o ambiente. Do que com os personagens em si. Eu não vou dizer que eu criei a maior empatia do mundo. Com os personagens. E que eu me importava muito com eles. Porque eles são personagens muito difíceis de gostar. Muito complexos. As coisas que eles pensam. E a forma que eles tratam uns aos outros. Acaba deixando você sem muita vontade. De gostar desses personagens. Então eu acho que eu consegui me envolver mais com o ambiente. Do que com os personagens em si. Porque os personagens eles são bem detestáveis em alguns momentos. E eu acho isso interessante. Eu gosto quando o autor faz esse tipo de personagem. Como vocês puderam acompanhar aí. Foi um livro que eu li super rápido. Eu comecei o livro às meia-noite e meia. E estou terminando aqui quatro e meia da manhã. Ou seja, foram quatro horas de surto. E alguns momentos de suspense e de terror. Que eu senti uma sensação esquisita. E foi muito interessante sentir isso com esse livro. Para quem gosta desse gênero. Para quem gosta de um suspense mais psicológico. E também com uma pitada meio de terror. Mas que não tem tanto assim. Então não é um livro que vai ser muito explícito. Num quesito assim violência. De nada do tipo. Eu acho que o autor ele entrega muito mais assim na sensação. E ele vai colocando. Construindo esse ambiente de uma forma macabra. Só que sem colocar coisas muito explícitas. E muito claras. E muito fortes. E muito pesadas. E muito gráficas. Então eu acho que é uma coisa bem psicológica mesmo. Porque ele vai mexendo com o seu psicológico ao longo da história. Se você gosta desse tipo de livro. E de tudo que eu falei aqui para vocês nesse vídeo. Eu acho que você deveria dar super uma chance para a Terra Faminta. Porque eu acho que vale a pena. Na experiência. Principalmente se você surta aí igual a mim. E quiser ter uma experiência assim bem macabra de leitura um dia. Uma coisa meio sombria mesmo. E se envolver bastante com o ambiente. E ficar tendo essa sensação meio de suspense e terror na sua vida. O link para a compra do livro está na descrição. É muito importante que vocês lembrem de usar o link na descrição. Então se você ficou interessado por esse livro. E ficou afim de comprar. Lembre de usar o link que está aí na descrição. Se você já leu esse livro. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Se você gostou também. E se você ficou com vontade de ler. Me conta aqui também. E se você ficou com vontade de ler. E acabar lendo. Depois me chama. Sei lá. No Instagram ou em qualquer lugar para a gente comentar sobre esse livro. Principalmente sobre a última cena. Porque eu achei bizarra. E eu gostei. Ou seja. Se achei bizarra. Gostei bastante. Então fica aí a recomendação para vocês. Se você gosta desse tipo de coisa. Que eu fui falando ao longo do vlog. E eu espero que vocês tenham gostado. E acompanhar essa minha madrugada meio macabra. Que eu tentei fazer. E até que funcionou. Eu estou ainda pensando nessa última cena. E nessa última ilustração. Que eu vi que eu fiquei. Galera. O que aconteceu aqui? Mas. É isso. Se você gostou do vídeo. Não se esquece de deixar o like aí embaixo. E se inscrever no canal. Para você não perder os próximos vídeos. Quero agradecer também a editora intrínseca. Por ter me convidado para ler esse livro. E. Espero que vocês tenham experiência tão bacana. Quanto a minha. Se vocês resolverem dar uma chance para esse livro. E eu espero que vocês deem. É isso. Um beijão para vocês. E tchau.